Foi uma homenagem à atuação da Marinha no Estado de Sergipe, reconhecida por meio de três representantes da instituição. O almirante de esquadra Cláudio Portugal de Viveiros, atual chefe de assuntos estratégicos do Estado-Maior do Conjunto das Forças Armadas, foi o primeiro a receber o título de cidadania. Presidente da Alesi, deputado Luciano Bispo, fez a entrega da honraria. Cláudio Portugal Viveiros é mineiro de Varginhas e já ocupou o comando do 2º Distrito Naval, responsável pelos estados em que Sergipe está incluído. Eu me sinto com muito orgulho, com muita honra de poder ser titulado como cidadão sergipano. Eu tive a oportunidade de comandar o 2º Distrito Naval, que tem jurisdição aqui no Estado de Sergipe, e pude conviver com os cidadãos sergipanos, com todo esse povo maravilhoso que acolhe bem a Marinha. Nós temos laços históricos com o Estado, e o Estado representa muito para a Marinha, e a Marinha contribui com o seu trabalho. O vice-almirante Marcelo Francisco Campos foi o segundo homenageado. Ele recebeu o título de cidadão sergipano pelas mãos do deputado Geórgio Passos. A honraria foi proposta pelo deputado Luciano Bispo, presidente da Casa. Natural do Rio de Janeiro, Marcelo Francisco Campos é o atual comandante do 2º Distrito Naval. É uma honra muito grande receber esse título de cidadão sergipano, e para a Marinha, principalmente. Eu acredito que não é um título pessoal, mas é um título para a instituição, pelo trabalho que a Marinha realiza aqui no Estado de Sergipe. Nós temos a nossa capitania, a capitania dos portos de Sergipe, que já está há 164 anos estabelecida aqui em território sergipano. É um trabalho muito profissional que a Marinha realiza aqui, bem como na área social. Então nós temos muitos eventos na área social que aproximam muito a Marinha da sociedade sergipano. A deputada Dina Almeida entregou o título de cidadania ao terceiro homenageado, o capitão de fragata da capitania dos portos de Sergipe, Alessandro Pires Black Pereira, à frente da instituição desde dezembro de 2017 e que ganhou reconhecimento por comandar ações no Estado que vão além das tarefas de guarda e segurança costeira próprias da Marinha Brasileira. Atuação que também motivou o presidente da Alese, deputado Luciano Bispo, a apresentar a propositura do título de cidadania ao carioca Alessandro Black. Sabe que a Marinha presta um grande serviço a nós todos, nós brasileiros e nós sergipanos, talvez não temos conhecimento do quanto eles fazem. E o capitão Black tem feito um trabalho social e um trabalho também junto com a Marinha, junto com o povo sergipano. Me sinto muito honrado em receber essa honraria aqui desta casa, do povo sergipano, me tornando aí mais um sergipano, já era de coração e agora de direito no papel. E eu acho que coroa um período aí de quase um ano e meio que estamos aqui à frente da capitania dos portos de Sergipe, com muito trabalho, com muita dedicação, prestando serviço de qualidade ao povo sergipano e procurando sempre atender as expectativas em relação ao que as autoridades e a própria população esperam do nosso trabalho em relação aos três pilares da segurança, do tráfico ao caviário, a segurança da navegação e da prevenção hídrica por embarcações, que a capitania tem feito um excelente trabalho aqui na região. As homenagens, principalmente ao capitão de fragata, Alessandro Black, emocionaram os familiares e pessoas que acompanham os trabalhos sociais desenvolvidos por ele no Estado. É uma homenagem merecedora, é um capitão que tem demonstrado o respeito pelas pessoas menos favorecidas, pelas pessoas com deficiência e me sinto honrado em ter a sua amizade, porque ele respeita, dá dignidade e cidadania aos deficientes. Estou muito orgulhosa do meu marido nesse tempo de trabalho aqui, representando a Marinha do Brasil e temos agora uma sergipana na família, estamos cada vez mais encantados com o Estado e esse presente para sempre que nós vamos ter, pretendo voltar aqui no futuro próximo para fixar a mesma residência e viver a vida aqui. Obrigado. Obrigado.